A FAMÍLIA A FAMÍLIA Que se confronta A Soci tamanho Com a Fáобраз e tractor Earchitar Ao neck them A Que lado que eu te esconde, que você que bota fulho Eu sei riel com o cabeça, que sonho que você põe Baixo de que ombro, usa que ele fez Hoje o regalado para o mundo, violência que a fazia é mais forte Mas sim um deprimido, que é para hoje aquela potência Para liberar a inteligência O povo cabo-verdeano, se é tatrã, cabo-verde de África Se chama seus patrício de mandiago, tá falando O mundo inteiro, mas é foco em português O povo cabo-verdeano, se é tatrã, cabo-verde de África Se chama seus patrício de mandiago, tá falando O mundo inteiro, mas é foco em português Eu, se é anda na vila como planta Mordo, trancado naquele vaso, sem água, abandono Até dentro casa se sente sozinho, desprezado Para próprios alimentos, vive naquele braço Que te amado, que ele abriu, saindo clara Um insulto, põe cabeça na cama Põe treta, chinte que ele fraquece Os agurimanos nao sonho Fome se afogava o pensamento Delírio, se é tatrã, cabo-verde de vizinho Olho, se é embraça, passa tempo De ouve para alto, passeou Que consigo enxergar Deus Fazer oração, que é para calma a curação Outra vez eu só fazia o decepção Alguém perto, se é o diabo, se é tatrã, sufre Se me cair um porta, a cozer, se está chinte Põe treta, uma lição Fazer cabeça, chinte desilusão Estrada, começa, está ficha Claro, não é burroço Espírus se abafaram, se é trancado Naquele beco, na única Deus está em crescente Vivo, puro, para alegre a minha vida Um benção sagrado Povo cabo-verdeano, se é tatrã, cabo-verde de África Se chama, se é o patrício de mandiado Tá flã, mundo inteiro, mas é fucking português Povo cabo-verdeano, se é tatrã, cabo-verde de África Se chama, se é o patrício de mandiado Tá flã, mundo inteiro, mas é fucking português Povo cabo-verdeano, se é tatrã, cabo-verde de África Se chama, se é o patrício de mandiado Tá flã, mundo inteiro, mas é fucking português Povfga o verde ano se está trâng, pavve o verde Día aftos é chociamo si yes pat萎idilo imã isã Te vização muito inteira me ze mighty em Português Povfga o verde ano se está trâng, pavve o verde Día aftos é cho� Signore se mantife De widzim muito inteira me ze proc 49 Português Povfga o verde ano se está trâng, avovedo De afga se achou, mas eu sou patrício de manjar Da flamu no entero, mas eu f*** em Português Amém